E aí gente, como é que vocês estão? Estamos aqui com mais vídeo, e bom, sim, hoje estamos jogando FNAF Special, não, Special Deliver não, é, FNAF Security Breast, Security Breast, e bom, me perdoem por ficar um tempo sem fazer vídeo no canal, mas tipo, vamos ignorar isso e bora aqui jogar, deixa aí seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, vamos lá, dá um play game aqui, velho, mano, esse jogo tá muito bom, velho, muito bom mesmo, esse jogo tá incrível, ok, vai começar aqui, nós vai fazer umas missões que nós temos, tipo, nós temos o Fazwatch, que é aquele relógio do Gregory, nós temos o Fred, tem um monte de missão aí pra fazer, nós vamos concluir elas aqui, tá, vai iniciar aqui, vamos esperar, iniciar, esse vídeo eu não vou editar nada, Tá, tem a Vanessa, tem a Tica de inimigo também, tem um monte de coisa aqui nesse jogo lá, esse jogo tá incrível, olha um monte, ali ó, um monte, mano, esse jogo tá incrível, aqui tem uma escada, vamos subir nessa escada, escada, falei até errado ali, mas tudo bem, tá, aqui, deixa eu ver o que tem aqui em cima, tem um negócio aqui, peguei um não, pegou uma bolsa, ah, tô bugado, ah não, porque aquele negócio tá ruim, uuuh, a sala de minigame aqui, velho, tem uma ponta ali, ai, Golden Fred Topic, pegamos alguma coisa aqui do Golden Fred, bom, tá, ali tem a creche do sol, que não é do sol, quem tá lá dentro daquela creche é o moon, que é aquela lua, então vamos entrar lá na creche do moon, olha, tem a legenda embaixo, vamos entrar na creche do moon, calma, deixa eu só pular essa escada aqui, ó, deixa eu dar um pulão aqui de paraquedas, velho, Caraca, deu um pulão aqui, velho, calma, a gatilha tá ali, ó, parece que ela me viu, eu não sei, acho que não, só temos que pegar as coisas aqui para poder entrar naquela porta, já tô ouvindo o barulho do moon, olha quem tá aqui nos esperando, nossa, eu amo essa música da creche, só no fundão dançando, tranquilos, tá, aqui é o playground, mano, eu amo me brincar nesses brinquedos de playground, sério, toda pizzaria, todo shopping que eu vou, eu amo brincar nesses brinquedos aqui, olha o lugar que ele pula, mano, esse jogo tá incrível, tem muitas atualizações ele, é muito bom, já vou chamar logo o Fredão aqui, velho, para ficar ali na porta, cadê o Fred? Cadê o Fred, mano? Eu deixo o Fred, agora o Fred aparece ali, olha ele quem tá ali embaixo, é o Moon, o Moon tá ali embaixo, tá, tá, vambora, vamos, deixa eu ver aqui meu relógio, missões, falta uma missão, uma missão, mano, cadê o Fred, velho, ele não vem, olha lá ele ali, olha lá, ele tá ali na porta, tá lá na porta, vamos pra cá, não, eu não quero ir pra cá, eu quero sair do brinquedo, olha lá, olha lá, olha ali, Nós entramos dentro do Fred, ó, eu tô dentro dele, tá vendo? Bom, eu não sei onde está, ó, concluímos nossa missão. Deixa eu ver o negócio aqui, ó, todas as missões foram concluídas, ó, essa, essa, essa. Tá, vamos morrer agora, vamos morrer agora pra algum bicho. Vamos morrer pra Chica, velho. Chica, 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 Chica. Olha que top, mano. Mano, esse jogo tá muito bom. Bora morrer agora pra Vanessa. E depois o Moon, e aí eu vou fazer algumas coisas aqui nesse jogo e vou encerrar o vídeo. É isso, se esse vídeo bater 30 likes, eu trago parte 2. Vou pegar leve, porque esse jogo é muito bom. Vanessa! Caraca, parece que a Vanessa tá com conjuntivite, velho, que que é isso? Tá, bora morrer agora pro Moon, que é o, que é o, a lua. Tá, vamos lá. Tá, vamos lá. Novos amigos. Lá, 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 lá. Ai. Cadê ele? Ele tá lá atrás, eu acho. Ele tá ali. Mata. Aí, ó. Tá. Vamos subir lá em cima de novo. Vamos pegar aquele Golden Fedge. Vamos pegar aquele monte. E vamos pegar o, vamos pegar as três figuras. Só essa. Só isso. Como é que eu quase morri pra tica. Né. Ah não, gente, eu esqueci de um jumpscare também. Que é o do monte aqui, ó. Monte. Caraca. Oita. Pegou. Ah, eu acho que tem lanterna nesse jogo. Eu acho que tem, né. Eu não sei se tem. É, tem lanterna. Vou mostrar pra vocês onde é que fica a lanterna também. É aqui, ó. Pegou a lanterna. Mano, tinha uma lanterna nesse jogo, é sério. Tinha lanterna. Não. Eu vi numa atualização que tinha uma lanterna. Eu só não sei como é que eu pego. Tá. Calma. Pegou um negócio de segurança ali. Eu não queria pegar, mas... Beleza. Eu tô sentindo que eu vou tomar um susto. Não, de boa. De boa. Tá de boa. Não, caramba. Não é pra descer. Pra cá. Gente, trava um pouquinho no meu celular, mas tipo, dá 100% pra jogar o jogo. Deixa eu ver. Presente. Aí. Olha essa música, mano. Acho que nas próximas atualizações vai dar pra jogar nesses minigames aqui. Eu acho, né. Mano, eu vi uma atualização que adicionaram uma porta nesse lugar aqui. Uma porta. Mas eu ainda não atualizei o jogo. Vou deixar o link do criador, que o link do jogo é o link do canal do criador. Que vai estar ali na descrição. Aí vocês vão lá no canal dele e vão lá e instala o jogo. Nossa, tá todo mundo gravando esse jogo aqui, véi. Por isso que eu tive a ideia de gravar esse jogo. Porque ele é bom, porque tá todo mundo gravando também. Olha o Gregorio dele, mano. Nossa, tá pra ver o Gregorio todo bugado e cena lá, véi. Calma. Ah, tem que pegar os negócios. Deixa de lado. Vamos lá pro... E aí, Fred? Olha o Lil Moon, véi. Dançando. Pá. Sumiu. Cadê ele? Olha ele tá aí. Mas esse foi o vídeo e espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Muita gente me pediu lá na minha comunidade pra eu jogar esse jogo. É isso, gente. Foi isso. Tchau.